A força da minha vida É o Senhor De quem me desejarei Se para a terra acompanhe Me levantar Ainda assim Nele eu confundarei O meu coração Vem ouvir do Senhor dizer Vem falar comigo Vem eu Então O meu coração Estou de Senhor Estou indo E a mim por esse Espírito Minha alegria Minha alegria É o Senhor Que conheceu Minha alma e nós Que me despediu Esperando Que esse Deus Me fortalecerá Eu vencei Até a luz e porra Sou de Deus O meu coração Vem ouvir do Senhor Dizer Vem falar comigo Vem eu Então Meu coração É o meu coração O meu coração É o meu coração E o meu coração Estou indo E a mim por esse Espírito Amor Que antigamente Eu nem sequer Podia Andar Mas Jesus O tomou Arco Suficiente Para eu passar E antes Eu nem sequer Podia Andar Mas Jesus O tomou Arco Suficiente Para eu passar 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 O meu coração Minha alegria É o Senhor A minha alegria É o Senhor Que conheceu Minha alma E não me despertou Esperando Esse Deus Que me fortalecerá Eu crescerei Até o que for É o Senhor É o Senhor Em meu coração E eu ouvir O Senhor Dizer Vem Falar Comigo Que eu Vem Então Com meu coração Senhor Estou indo E a mim por esse Espírito Amor E eu disse, eu nem sequer podia cantar Mas Jesus o tomou a cor suficiente Para eu passar E eu disse, eu nem sequer podia cantar Mas Jesus o tomou a cor suficiente Para eu passar Passar Para eu passar Para eu passar Para eu passar Seu sangue permite que a minha vida passe, Senhor Que salva-se amanhã Para eu passar Seu sangue é o teu nome Seu sangue é o teu nome, Senhor Nós nos resaltamos, Jesus